Salve rapaziada, hoje eu tô aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo usado de Block Nelson, mano. Blocks Fruits, então já se inscreva aqui no canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo com um amigo e também se inscreve no canal do Nicolas que tá aí na descrição, vai lá porque, né, o negócio hoje vai ser doido, né, ô Nicofreldo? É, já não sei, você só falou entre e não disse mais nada. Toma. Vem, agora você arrumou confusão. Toma. Volta aqui e volta. Nem a despertado você tem ainda. Ih, errei. Isso aqui eu não conto, toma. Toma. Volta aqui. Volta aqui. Toma. Volta aqui. Toma. Feito, pai. Toma. Ah, não valeu. Você começou dando um tapa primeiro. Uai, mas eu ia parar de te bater, tu quis ir pra cima. Ah, mas você ia parar, mas já começou. Não, mas tudo você quer brigar. Bom, mas é o seguinte, Nicolas, queria te fazer um... Eu tenho a quest com o if, 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 you. Yes, yes, yes. É, quantos bônus você tem? Eita. Quinhentos? Acho que é quinhentos. Quinhentos? Que ilha que você tá? Que ilha que você tá? Eu vou ter... É pra ilha inicial. É pra ir pra ilha do barco lá? Não, eu vou ir te buscar, vou ir te buscar. Não buscar, eu tô no meu doceano agora. Aqui, ó. Pulando no meu barquinho. Tô indo na sua direção, meu barquinho é mais rápido. Roubei de alguém, roubei de alguém. Roubei de alguém. Aqui, ó. Monta aí, monta aí. É bem mais rápido que o erro, viu? Eita. Nossa, esse barco aqui é vida, hein, mano? Olha isso aqui. Nossa senhora. Esse daqui é o hornetão, filho. Fora, boy. Não sei de quem era, mas muito obrigado. Muito obrigado, ó. Pode ser ou do alfa ou do Kay, mano. Roubei. Acho que é do Kay. Kay. Bom, já vamos subindo aqui. E quantos bônus você tem mesmo? Nenhum? Eu acho que é 500. 500? Eu tenho 600. Mano, eu quero ver se a gente... Ih! Ah, agora que a gente sai do castelo lá, parece pirata, velho. Ah, medo de nós. Posso girar pra... Tem uma fruta aqui já, João. Que fruta? É spike. Spink. Nossa, que fruta boa. Ei, vou... Não, melhor do que nada, cara. Já vou girar aqui, ó. Hunt Surprise. Ganhei 300zinhos de fragmentos. Ganhei 20 mil de moren. Cara, eu quero ver se eu tenho sorte nesse rolê aqui. Eita! Ganhei um... Eu tava com 300. Ganhei um chapéuzinho. Tava com 300 só. Eu tô com 368. Ganhei mais fragmentos. Caramba, eu não vou ganhar uma fruta, velho. Ganhei... Outro acessório. Ah! Ah! Ganhei uma essência de fogo, Nicolas! Uh! Uh! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Eu tô triste. Por quê? Só veio... É... Dobro de XP e dinheiro. Não, mas... Veio dois fragmentos só. Dobro de XP ainda é bom. Mas mesmo assim... Uma frutazinha. Vamos ver meu último... Eu gastei. 300? É. Eu gastei 600 e não veio uma fruta. Ah. Hoje eu tô com azar. Quem é que tá na pior? Eu ou você? Eu. Ah! De você. Certeza, João. Nem se compara. Cara, eu já vou tentar ir lá arriba já. Poxa. É que a Buda pula mais. Ah, eu não acho. Eu acho que a Buda é mó ruim de locomoção. Ué? Por que você caiu? É que ficou sem pulo. Eu tô falando que ela pula mais alto. Pronto. Cheguei. Cheguei. Já vou deixar aqui minha Fire Essence e pronto. Mano, tive sorte, velho. Peguei uma Fire Essence. E peguei 10 minutos de XP, que não dá nem pro cheiro. Dá nem pra mim chegar lá. Caraca, só 10 minutos. É. É o foco que eu ganhei. Eu ainda peguei mais. Peguei meia horinha. Vem cá, vem cá. Manta no Nanabolt. Manta no Nanabolt. Pera que eu tô voltando. Pior que eu ainda tenho que, tipo assim, voltar lá pra ir inicial. Vai que o meu tempo do meu negócio tá pegando aqui, ô, Zé. Calma aí. Imagina um rapaz pegar de volta o barco. Vixe, aí lascou. Vira sua boca pra lá. A gente fica no meio do mar. Não, se ele, tipo assim, se ele quiser pegar quando a gente estiver já chegando lá na ilha, aí fica bom. Será que ele tá falando alguma coisa? Achei que eles iam falar alguma coisa, mas não falar nada, não. Tô indo, tô indo, tô indo. Ó, agora eles já podem pegar. Se quiser pegar, pode pegar, que aqui já não dá mais nenhum B.O. Não, agora não. Por que agora não? Porque é só quando a gente chegava. Não. Ou o Camo Grande ia percorrer agora. Agora, agora pode. Esse negócio é um Velocirapido. O que é um Velocirapido? Cara, eu quero... Eu quero pegar os meus chapéus. Pera. Nossa, pior que eu tenho que agora lembrar... O Sop Hat, Top Hat. Ó, tirei o chapéuzinho. E eu tinha pegado esses... Ah, não. Pera. Tô clicando com o chapéu na mão. Fica tirando e colocando. Mano, eu peguei esse daqui, ó. Olha o que eu peguei. Eu acho que eu peguei esse daí também. Qual o nome dele? É Golden Sun Hat. É esse daqui, ó. Peguei ele. Ah, não. Tenho que derrotar minha capa. Pera aí. Eu já vou lá tentar derrotar o Stoney, mano. Será que o Stoney tá aqui? Tá. Vou aproveitar. Cadê ele? Calma aí. Calma aí. Deixa eu chegar. Não vou esperar você, não. Não sei, ruim, João. Dá tempo de você chegar, ô Zé Fuleta. Deixa eu... Vou até te mandar aliado. Pronto. Que daí agora... Agora não tem como tu reclamar. Ah, e você veio com o mesmo chapéu que eu? É. Você aceitou meu aliado? Hã? Você aceitou meu aliado? Aceitei. Deidão, não foi? Não, é que tu me jogou pra longe, eu acho. Ah. Contagia. Você pegou uma missãozinha? Pegou uma missãozinha? Eu não tinha. Ah, tu não... Não tem um level. Tu ainda não tá level 1550? Não. Que vergonha, viu, Nicolas? Vergonha. Não, a gente tem que voltar ao pá. Inclusive, mano, tipo assim, né? A gente tem que ser honesto e também falar que logo, logo, Rei Pirata tá chegando ao fim, Nicolas. É... Mas já? Ué, mas já, pois é. A gente despertou todas as frutas. Não, por isso que eu tô falando, logo, logo. Tipo assim, se a gente for colocar na ponta do lápis, Falta despertar as frutas. Termina... Ó, se tem sete frutas pra gente upar, É... Tem também a gente pensar upar aí. Porque upar agora pro level máximo é um palito, né, véi? A gente upa aí, a hora que a gente falar assim, Não, vamos upar, a gente pega e upa. E daí não tem mais muito o que fazer, não. Tem o Dragon Brief pra despertar só, Que é o último estilo de luta, e acabou. E eu me torno um Rei Pirata. Aham. Vai se tornar um Rei Pirata mesmo. Ah, tá duvidando de mim. Eu acho que você não vai aguentar o pancadão, não, véi. Sendo bem sincero. Nicolas, 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 você tava de Buda e tu perdeu pra mim. Ah, caiu um X1? Ué, mas você já perdeu, vai perder de novo. Ah, mas eu perco nunca. Ah, agora do jeito que tá atualmente você ganha. Ah, tá bem, já começou a desculpa. Não, porque se a gente ficar os dois se batendo, Um de Buda e o outro de Buda, Você usa o seu, a sua habilidade do Sharkman, Taca mais dano, tanca mais dano e já era. Tem o desfácil? É porque agora não tem diferença. Tá você com a vida e o corpo, e o melee no máximo. Eu também, tô com o melee e a vida no máximo. A gente vai, tipo assim, ver quem bate primeiro no outro. Tem que ser por isso que a gente tem que colocar o level máximo. E cada um monta a configuração que quiser usar. Aí sim, aí a gente vai definir quem que é o verdadeiro rei pirata. Eu. Só nos seus sonhos. Só nos seus sonhos, só nos seus sonhos mais distantes. Porque olha, Nícolas, você tá achando que você vai ganhar fácil? Isso se você ganhar. Eu, o negócio, nossa, você só tá me deixando com o zóio no sangue, hein? João, é isso que você não tem que entender. Eu já ganhei. Ah, então tá bom. Não, quando chegar o dia, Nícolas, aí a gente conversa. E pode ter certeza que eu vou guardar no fundo do coração essas palavras que você tá dizendo aqui agora. Bom, os bones não deram muita sorte, como eu achei que daria. Na verdade, deu, né, velho? Eu consegui a Fire Essence. Eu até agora não consegui a outra essência pra spawnar o bossão lá, mano. Mas quem sabe, algum dia a gente não consegue. Eu deveria farmar alguns bones lá na minha conta pra pegar essa orb. ou se alguém tiver aí, né, mano? Essa essência, né? Se quiser patrocinar aí, nós agradece, né? Ó, tem um Nícolas aqui parado. Tá vendo, gente? É isso que ele faz com o dobro de XP dele. É... É isso que ele faz. Aí ele, não, eu vou ser o campeão aqui. No Rei Pirata que não sei o quê. Ah, Jô, tá todo mundo uma chance. Você sabe quando eu boto pra upar. Eu faço de você em 30 segundos. Nícolas, em todas as vezes que a gente fez aqui, acho que você só me passou uma ou duas. Vai de lá. Uma ou duas. Uma ou duas. É dando chance, velho. Você não entende, mas tá certo, né? Beleza. Tô dentro do seu fute. Olha, você pode ter certeza que eu vou guardar muito bem essas palavras e eu irei repeti-las no dia que você estiver no chão e eu com a vitória na mão. Bom, família, é isso, mano. É... A gente tentou pegar algumas coisas com o Bonnie ali, infelizmente não deram muito certo, né? Agora o que nos resta é aproveitar esses 1 minuto e 40 de WXP que falta. Formar mais Bonnie na sâmara. Agora vai ser triste pra eu upar, hein? Mas vai ser triste, hein? Nossa senhora. Já dá vontade até de chorar, hein, Nícolas? Começa a chorar agora, então. Nossa, já... Vai ser um choro depois. Já vou... Não, não... Ai, meu Deus. Ele ainda insiste, ele ainda insiste. Eu vou deixar ele sonhar, galera. Eu vou deixar ele sonhar. Família, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, faz a boa, mano. Não se esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Fomos!